Teve uma parada que aconteceu, tipo, há uns anos atrás da minha vida, que eu via que eu não andava pra frente. Aí eu falava assim, caralho, mano, o que tá acontecendo? E eu tinha um grupo social, um grupo de amigos que eu falava, mano, é isso, caralho, é os meus amigos, é as pessoas com quem eu ando que só ficam reclamando, só ficam me atrasando, eu vou me excluir dessa porra. Então, depois que eu saí desse grupo de amigos que ficam falando esse tipo de coisa, minha vida começou a dar progresso, quando eu juntei com o Igão, eu fiz o podpai, etc. Isso é muito real, viado. E uma parada que eu tomei de lição também, geralmente, a maioria das merdas que acontecem com a gente, é a gente que provoca. Nós que é o culpado. Nós que é o culpado. Nós que permite também, né? Sim, a gente se permite. A maioria das merdas que acontecem na sua vida, pode ter certeza, é você que permite. Aquela pessoa que só te suga. Você que cria, tipo, às vezes você tá achando, às vezes é a gente que cria também a dificuldade, o bagulho tudo, né, mano? Sim, mano. Igual, tipo, hoje em dia, quando eu vejo o bagulho doido, os bagulho ruim, mano, eu já, tipo, eu falo, vamos que vamos, vou vencer esse bagulho aqui. É eu e essa dificuldade agora, o bagulho é eu e ela, eu vou ganhar. Da hora. Tá ligado? Se você, mano, se nós ver os bagulho, tipo, vai, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem, tipo, dificuldade, todo mundo tem isso. Você vai se render, parça? Não pode se render, parça. Se você olhar até essa dificuldade com um bagulho bom, tipo, vai dar certo o bagulho, parça. E ter calma, que você vai tirar de letra, parça. É o bagulho que eu tenho, pode tá maior tempestade, parça. Quem tá do nosso lado tá desesperado, fala, nossa, e agora? Eu já sou muito foda, assim, fala, não, relaxa, tá suave. Você passou, você falou uma parada que aconteceu comigo, que eu acho que, tipo, é a pior coisa, você falou que você faliu. De grana, de que que aconteceu? Tipo, foi, porra, porque você alcançou um sucesso. Depois de todo esse sucesso, você deu uma caída, foi isso? É, mano, porque, tipo, cronão para o show, os bagulho tudo, né? Já era acostumado a ganhar uma grana, pá, o bagulho para. Uma coisa é você tá gastando muito, você ter, tipo, imagina, tipo, você tá tendo muito e, tipo, tipo, você tá ganhando muito, parça. Aí, tipo, você tá gastando, ganhando, pá, agora imagina, tipo, cronão na quarentena, que foi a hora de eu ficar de boa, parça. Eu tava despirocado, tá ligado? Tava, tipo, como, pá. Em vez de, tipo, eu falei, ah, já, já, daqui dois meses já volto. Aí você arregaçou. Foi onde eu acabei com tudo, parça. Sério, mano? Foi, mano. Mas acabou o quê? Mas foi muito, ah, gastei dinheiro pra caralho mesmo, comprei todos os carros que eu queria ter. Mano, eu vi que outro dia você, outro dia não, faz tempo já, acho que foi, comecei na pandemia, você lançou um carro que, Jeovacristo, é um muito gigante. Que oito, será? Não, não, não era no SUV, não, era esportivo. Qual será que é? O cara nem lembra. Qual será que é? Ah, eu já fui doidinho com esses bagulhos, mano. Qual carro que era, caralho? Ah, eu não sei, caralho, eu não manjo disso aí, só vi um bagulho, parecia um... Ajuda aí pra ele lembrar. Parecia uma casa com roda. Qual cor que era? Ah, Dom, acho que era, não sei. Não sei mesmo. Mas eu acho que era uma Mercedes, eu acho que era uma Mercedes. Ah, a AMG 63, uma branca, é? Não sei, pai. Sei que era malandro. Ah, mano, hoje em dia já era bagulho de carro. É um mesmo, tá ligado? É um bagulho, tipo, eu sou um cara que eu não sou de ficar gastando hoje em dia. Hoje em dia, eu já gastei muito. Valeu, cara, que trouxe dois mil reais de bebida, mas tudo bem. Não, mas... Mas por que pode? Eu tô zoando, caralho. Não, eu já, tipo, hoje em dia, tipo, o único bagulho que eu gasto mesmo é carro, que é um bagulho que eu gosto, que eu me sinto bem, mas não é pra ostentar também, é um bagulho que eu gosto mesmo. Conforto, pai. É conforto, mano. Conforto. Tipo, você ter um carro da hora é gostoso pra caralho, mano. Gosta de dar uma aceleradinha, né? Parei. Ele fez assim, ó. Mas parei. Eu só gosto, mas não acelero mais. Onde você mora ali tem um lugar bom, pô, pra dar uma acelerada. Que é no autódromo mesmo. Lá, né? Se o senhor melhor não pode andar. Mas você parou, né? Então, parça, eu vou falar pra tu. Eu, tipo, o que fez eu ter essa mente de hoje em dia, dar uma parada e pensar, dá pra, foi o bagulho... Tipo, não sei se você viu eu aceitar e tudo, aí acabou que o meu pessoal perdeu, fugiu tudo, parça. Viado, sem maldade. Bagulho, quando eu descobri isso tudo, nossa, viado, eu parei com tudo, parça. Resolvi tudo, tipo, todos os bagulhos ruins que eu fazia, todos os bagulhos errados, todos os bagulhos... Tipo, parei, foi um bagulho bom pra caralho pra mim. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas, tipo, viado, sem maldade, é a melhor coisa, viado. Você tirou uma lição disso. O homem, pro cara virar homem, isso aí, bagulho muda o cara, parça. Todo mundo fala isso. Muda o cara, infelizmente não aconteceu pra mim, mas, tipo, mais muda. Só de você, a sensação, quando você passa, você fala o quê? Pra acelerar, tem que chegar em casa, tá ligado? Muda tudo.